Mensagem do Arcanjo Samuel, canalizada pelo médium Bruna Barros, dia 15 de novembro de 2019. Chave do Coração Eu, Arcanjo Samuel, venho hoje falar-vos sobre o coração barra chacra cardíaco, porque vocês precisam de saber que têm que cuidá-lo. Quando este chacra fica desequilibrado, começam a aparecer complicações de saúde, como falta de energia, baixa imunidade, ansiedade, depressão, tendência a suicídio, entre outros, e também problemas na vida em geral. Este chacra está ligado ao amor incondicional, que é o amor puro, e está ligado também à doação e à abnegação. Ele ensina as pessoas a serem amorosas e abnegadas. Para equilibrarem este chacra, devem fazer exatamente aquilo que ele vos pede, que é amarem incondicionalmente, doarem-se e serem abnegados. A vida é para ser vivida com amor e gratidão. Quem vive reclamando, criticando e julgando os outros, surge e desequilibra completamente o seu chacra cardíaco. Este chacra é muito sensível às emoções e sentimentos das pessoas. Quando vocês sentem emoções negativas, ele adoece, e aí surgem sérios problemas. Cuidem dos vossos pensamentos, sentimentos e emoções, porque eles influenciam tudo em vós e na vossa vida. Alimentem os vossos pensamentos e sentimentos positivos, para poderem ter saúde, energia, vital, equilíbrio a todos os níveis, felicidade, etc. Cuidem dos vossos medos, inseguranças e tudo mais, porque vocês precisam de se libertar de tudo isso para poderem vibrar numa frequência elevada e assim atraírem coisas boas. O chacra cardíaco é o chacra do meio. Logo, é o que está mais relacionado com o equilíbrio. Sem equilíbrio, nada corre bem. Portanto, sempre que forem agir, hajam com equilíbrio e bom senso. Sem isso, tudo dá errado. Este chacra também está associado à cor verde, Por isso, usar roupas de cor verde, comer alimentos verdes, estar em contato com a natureza, ter plantas em casa, fazer chás, ter um cristal verde ou algo assim, ajuda a equilibrá-lo e energizá-lo. O chacra do amor é um chacra sensível. Por isso, sejam cuidadosos nas palavras e nos hábitos. Quando vocês ofendem e magoam alguém, este chacra fica com a energia negativa que emanaram. E dessa forma vai ficando sujo e doente. E dessa forma começa a emitir uma energia baixa. O que faz com que vocês atraiam situações desagradáveis e pessoas conflituosas. Para equilibrarem o vosso chacra cardíaco, façam aquilo que vos recomendei anteriormente, mas façam algo que é o mais importante. Amem-se a vós próprios. A base, o principal para um chacra cardíaco saudável e equilibrado é o amor próprio. Vocês precisam de desenvolver o vosso amor próprio, mas saibam que isso é um processo, um processo que leva tempo e por essa razão não devem de ter pressa. Avancem passo a passo desagradinho. O amor próprio é como a paciência e a tolerância, só se desenvolve pouco a pouco. Compreendam que se vocês não se amarem, não conseguirão amar os outros, porque no fundo estarão vazios e precisarão de amor. Ao se amarem, vocês têm a capacidade de amar os demais, tal como este chacra do coração vos pede. Vivam o presente porque só quando vivem, porque só quando vivem somente ele é que têm equilíbrio. Amar é algo simples, mas não fácil. Não digam que amo alguém se não sabem amar. Só quando tiverem amor próprio é que irão descobrir o que é amar de verdade e ter a capacidade de amar alguém. Deem amor ao mundo, pois é de amor que o mundo precisa. Amar nunca é demais. Quando digo para amarem, refiro-me a amarem de forma incondicional e não o oposto, porque o amor verdadeiro é aquilo que é incondicional. O amor condicional, que é o oposto de incondicional, não é amor, mas sem apego, ilusão, dependência emocional. E isso não é saudável. O amor representa liberdade e respeito, não poder sobre o outro ou restrição. Amem a vossa família, amigos, cônjuge e o vosso próximo também, porque o amor é uma energia que une, conforta, cura e aconchega o coração. Jesus vos pediu que se amassem uns aos outros, por isso se amem de forma fraterna. Quanto mais amor houver, mais paz, alegria e união haverá também. Espalhar amor não custa nada e faz toda a diferença. Mostrem aos outros que existe amor no mundo e que nem tudo está perdido como muitos pensam. Amem também os animais, pois eles merecem e precisam de amor. Saibam que sem amor, nenhum ser vivo sobrevive. O amor é uma semente que deve ser sempre regada e cuidada para crescer e se transformar numa árvore cheia de flores e frutos. Não se percam. Muitas vezes vocês acham que o amor dos outros é que tem que preencher o vazio que sentem. Mas isso não é verdade. O vosso amor próprio é que tem que preencher esse vazio. Essa carência, pois só ele é capaz de vos fazer sentir preenchidos, completos e plenos. Amem-se e ensinem àqueles que estão mais próximos a vós, irmãos, filhos, pais, tudo isso, a se amarem também. Porque se cada um se amar de verdade, conseguirá ser feliz e livre de qualquer dependência. Desenvolvam o vosso amor próprio em vez de tentarem se confortar com comida não saudável e em excesso, vícios, relações amorosas tóxicas, excesso de trabalho, consumismo, etc. Buscar conforto no exterior não é a melhor opção para uma ferida na alma. A ferida continuará aberta e a piorar, se apenas colocarem um penso para pequenos cortes. Procurem o nosso conforto. Nós, anjos e arcanjos, podemos vos confortar e também ajudar na vossa jornada de autodescoberta e cura interior. De todas as viagens que existem, a mais importante é a viagem interior. Nela passam por grandes tempestades que parecem não ter fim, mas após algum tempo tudo se acalma e chega à bonança. É preciso esperarem, perseverarem e trabalharem para poderem chegar até à bonança. Mas, vale a pena, será o maior investimento que já fizeram na vossa vida. Amar envolve aceitar, respeitar, valorizar, cuidar, apoiar e estar ao lado para o que der e vier. Por isso, aceitem-se, respeitem-se, valorizem-se, cuidem da vossa mente, coração, alma e corpo. Procurem o apoio de pessoas em quem confiem, mas acima de tudo tenham autoconfiança. E não desistam de vós nem dos vossos sonhos. Acreditem no vosso potencial e não se abandonem. Depois de fazerem tudo isto por vós, façam tudo isto pelos outros. Partilhem o amor que têm. Partilhar é a melhor forma para praticarem o bem e transmitirem mensagens mesmo sem dizerem nada. O amor não coloca restrições, medo, insegurança nem nada do género. Pelo contrário, ele vos dá asas para voar. Vos fala da liberdade e vos mostra que tudo é mais belo do que parece. E que só é preciso estar mais atento e abrir o coração para conseguir ver isso. Amem os vossos sonhos e lutem por eles. Os sonhos existem para serem realizados e não apenas sonhados. Amar não significa concordar com tudo. Significa sim aceitar e respeitar. Escolham evoluir por amor. Porque se for pela dor, irão sofrer mais. A decisão é vossa, já que nós não escolhemos por vós nem interferimos no vosso livre-arbítrio. Não se esqueçam de falar de amor e de falar com amor. Porque muitas vezes falam sobretudo com a vossa família e amigos. Mas esquecem-se do mais importante. Que é dizerem-lhes que os amam e que eles são muito importantes para vós. Façam isto enquanto tenham oportunidade de ver com os vossos olhos a reação das pessoas que amam. Quando eles desencarnarem, continuarão ao vosso lado. Mas já não será possível ouvirem a sua reação, ouvirem as suas palavras com tanta clareza e lhes darem um abraço apertado. Façam isto hoje. Não percam tempo esperando por uma data comemorativa. Porque todos os dias são dias especiais. Se vocês se questionam porquê que ainda não atraíram pessoas que vos amem de verdade, saibam que o que impede isso de acontecer é aquilo que emanam. Se emanam medo e carência, atraem mais motivos para sentirem medo e carência. É a lei da vibração. No fundo, vocês sentem estas duas coisas por não terem amor próprio. Baseia-se no amor próprio. Amem-se porque quando se amarem, começarão a vibrar amor. E aí se sentirão amados e completos. E assim o universo colocará na vossa vida pessoas que estejam em sintonia convosco. Neste caso, que se amem e tenham amor para dar tal como vós. Quando vocês não estão preparados para uma troca de amor saudável, o universo não coloca na vossa vida pessoas que vos possam dar amor. Senão haveria um desequilíbrio. Quando vocês se harmonizam, tudo flui na vossa vida, incluindo o amor de outras pessoas. Deem amor para que possam receber amor. Esta energia deve ser trocada, tal como todas as outras. As energias não podem ficar estagnadas. Quando ficam, causam problemas. Pois ficarem estagnadas é algo contrário à sua natureza. Elas têm que fluir. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Samuel Tchau, 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 tchau.